Seguindo em direção ao sul, os israelitas chegaram ao deserto de Sin, onde murmuraram pela falta de alimento e sentiram saudades da fartura do Egito. Parece que a lembrança da comida fez o povo se esquecer da forma brutal de como havia sido escravizado nesse país. Em resposta, Deus providenciou codornizes à tarde e maná pela manhã. As codornizes apareceram apenas duas vezes aqui e em números 11, ao passo que o maná era fornecido continuamente. O maná, que literalmente significa que é isso, era um alimento providenciado por Deus de modo sobrenatural. Nenhuma tentativa de explicá-lo em termos naturalistas obteve sucesso. Os israelitas podiam colher aproximadamente 1,2 litro de maná por pessoa. Não importava se um colhia mais e outro menos. A porção individual de um gômer garantia o suficiente para cada pessoa. Assim, ninguém tinha falta ao excesso. Aqui temos uma representação da suficiência de Cristo em prover para todas as necessidades de seus filhos e filhas. O maná precisava ser colhido bem cedo pela manhã, antes de o sol nascer. Caso contrário, ele derretia. Da mesma forma, devemos nos alimentar da palavra de Deus pela manhã, antes que as pressões do dia nos sufoquem. Assim como o maná tinha de ser colhido diariamente, precisamos nos nutrir todos os dias com a palavra de Deus. O maná era fornecido durante os primeiros seis dias da semana e não caía durante o sábado. No sexto dia, o povo colhia em dobro a fim de prover maná para o sábado. Os israelitas se alimentaram de maná nos 40 anos de peregrinação pelo deserto. O maná cessou quando chegaram a Gilgal, já dentro da terra de Canaã. Vamos falar um pouco sobre o grande poder de Deus que alimentou Israel no deserto e fez milagres diários para isso. Nunca houve um mercado tão equipado quanto este deserto, onde centenas de milhares de pessoas eram alimentadas diariamente, sem dinheiro e sem preço. Nunca teriam uma casa aberta que fosse tão bem guardada quanto este acampamento no deserto por 40 anos contínuos. Nem festa tão barata e tão abundante. Agora vamos falar um pouco sobre a constante providência de Deus? A mesma sabedoria, o mesmo poder e a mesma bondade que naquela ocasião descia das nuvens em forma de comida dia a dia, são ocupados e usados no curso constante e ordinário da natureza para produzir o alimento da terra e nos dar tudo em abundância para o nosso desfruto hoje. Que Deus maravilhoso, que Deus espetacular. Cuidou dos seus filhos no passado. Cuida dos seus filhos e filhas hoje. Agradeça a Ele por isso.